Olá, olá! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas! E hoje nós vamos falar como você pode colher e produzir orgânicos grandes. Vamos dar adeus aí a esses orgânicos pequenininhos, mirradinhos. Você vai entender hoje como você pode estar produzindo e colhendo orgânicos grandes e produzindo 15 vezes mais na mesma área. Alguém aqui já passou por isso? Plantar orgânicos e ficar mirradinho, ficar aquele orgânico pequenininho? Alguém já passou por isso? E hoje nós vamos entender o que você pode estar fazendo para você produzir orgânicos grandes e produzir 15 vezes mais na mesma área. Eu também já passei por isso, agora eu entendi e aprendi como ter orgânicos grandes e abundantes. Então, por que as pessoas têm essa ilusão que orgânicos é pequeno? Por que será que as pessoas têm essa ilusão? Só porque orgânico é pequeno, é feio, é mirradinho. Por que as pessoas têm essa ilusão? Então, muitas pessoas têm essa ilusão porque muitas pessoas que produzem orgânicos ainda produzem na lógica do convencional. E isso que leva a produzir orgânicos mirradinho. Porque quando você produz no sistema convencional, quando você tem adubo químico, quando você tem aí todos esses artifícios da cultura convencional, para poder maquiar o alimento mais fácil visualmente. Então, o alimento no convencional pode ser até, às vezes, mais robusto, né? Às vezes, tem uma qualidade estética maior, tá? Mas quando você vai se alimentar desse alimento, você vê que ele não tem gosto de alface, não tem gosto de tomate. Então, agora nós estamos na época da manga, né? Mamão, por exemplo, você vai no mercado, compra um mamão convencional aí, com veneno, ele tá lindo por fora, né? Aquele mamãozinho mais lindo de todos. Mas quando você corta e você come, não tem gosto de nada, tá? Então, hoje você vai aprender como ter orgânicos grandes e ainda gostosos e saborosos. Por que as pessoas acham que é difícil produzir orgânicos grandes? Que o orgânico é mirradinho, o orgânico é pequeno. Porque quando o agricultor que produz orgânicos trabalha na mesma loja do convencional, ele não traz os processos que buscam o equilíbrio do sistema. Então, no convencional, ele vai lá jogar um adubo químico. O adubo químico é um sal, rapidamente ali, solubiliza, a planta absorve e cresce rápido. Mas com esse crescimento rápido, vai causar o quê? Vai causar desequilíbrios para as plantas. Causando desequilíbrio para as plantas, aí ele vai tacar veneno para poder desregular, tentar regular aí esse desequilíbrio, tá? E aí, esteticamente, no convencional, a planta vai ficar bonita, né? Sem pragas, porque ele tacou o veneno ali. E o que vai acontecer? Mas por dentro ela não tá bem, né? Por dentro ela não sintetizou os seus processos biológicos, né? E não é um alimento sadio, tá? Então, trabalhando com o método de abundância, você vai aprender como produzir orgânicos grandes e ainda sadios e saborosos, tá? Então, e aí quando você vai para o orgânico, e as pessoas que trabalham com orgânico e não trabalham com o método de abundância, muitas vezes não conseguem produzir orgânicos grandes. Por quê? Porque não trabalham os processos que nós vamos fazer aqui agora. Bom, não trabalham os processos que nós vamos fazer aqui agora. E eu também já passei por isso, né? Lá no início da minha jornada, né? Quando eu comecei, eu também passei muito por isso. Plantava muito e só ficava aquela alfacezinha, né? Aquela cebolinha, né? Aquelas coisinhas mirradinhas, banana, dava só umas duas penquinhas, dava mal pra fazer uma vitamina. Então, ao longo do processo, né? Ao longo da prática, eu fui vivenciando, fui experimentando, fui entendendo os processos. E hoje, sistematizei o método da ditadura da abundância e estou trazendo pra você aqui, pra que você não precise passar aí por essa longa jornada que eu passei aí, né? Batei na cabeça, tendo erros, né? Agora você pode estar acertando aqui. Então, um dos primeiros aspectos, pra que a gente possa entender, tá? Pra que a gente possa entender as características, pra gente ter orgânicos grandes, né? Primeiramente, é o solo, tá? Então, o solo é a base de tudo, tá? O solo é a base de tudo. Então, o que vai refletir na planta é o solo, tá? Então, a planta, ela está ali no solo, certo? E a parte superior da planta é reflexo da parte inferior, da parte das raízes, tá? Então, como o método da ditadura da abundância é baseado aí, um dos pilares é a agricultura biodinâmica, e Rudolf Stein trouxe a agricultura biodinâmica pra gente aí, através aí da antroposofia, através aí dos seus ensinamentos, então ele fez uma certa analogia com a planta e com os seres humanos, tá? E nós trazemos também essa analogia pra gente, porque a agricultura biodinâmica é um dos pilares do método da ditadura da abundância. Então, qual é essa analogia que Rudolf Stein fez? Ele fez essa analogia da seguinte forma, que a planta é como se fosse o ser humano de cabeça pra baixo. É como se fosse o ser humano com a cabeça na terra e o corpo pra cima, certo? Então, por que ele fez essa analogia? Porque a parte mais importante do nosso corpo é a nossa mente, é o nosso cérebro, tá? E a parte mais importante das plantas são as raízes, certo? Então, é como se fosse os nossos axônios, né? Os nossos neurônios, né? Então, ele fez essa assimilação. Então, a parte mais... o cérebro da planta, então, são as raízes, tá? Então, primeiramente, você tem que dar condição para as raízes, tá? Então, quando você tem um solo compactado, o que vai acontecer? Vai ser muito difícil da planta expandir as suas raízes, certo? Então, quando o solo está compactado, ela vai ficar ali, gastar muita energia pra poder enraizar. Gastando muita energia pra poder enraizar, mesmo assim, ela não vai enraizar legal. Vai ficar ali um pouco encroada. Então, isso vai refletir na parte superior da planta, certo? Vai refletir na parte superior da planta. E aí, vai ser pequenininho, porque o seu solo está compactado. Então, um dos motivos de você colher aí orgânicos pequenininhos é o solo compactado, tá? Então, eu vejo muitas pessoas aí, funcionárias, né? Os cursos que a gente faz. Então, a gente faz o canteiro, o ar o canteiro, vai lá o pessoal e pisa em cima do canteiro, tá? Então, pessoal, depois que você fez o canteiro, não pisa. Depois que você arou a terra, não pisa, porque você vai estar compactando o solo. E você compactando o solo, não vai... as raízes... vai ser mais difícil das raízes enraizar, certo? Agora, quando você tem um solo fofo, um solo airado, o que vai acontecer? Vai ser muito mais fácil das raízes penetrarem no solo, tá? Das raízes penetrarem no solo e, com isso, absorver os nutrientes e trazer essa energia para a planta, refletindo isso na parte superior da planta. Faz sentido para você? Se faz sentido isso para você, a questão do solo compactado e as raízes, né? A disseminação das raízes refletindo na parte superior da planta. É lógico, não é só isso. Então, pessoal, é extremamente importante a gente saber isso. Mas, a gente não precisa ficar revirando o solo toda hora, tá? A gente tem que manter condições para que o solo, depois que a gente ara, depois que a gente faz o primeiro processo de aração do solo, a gente tem que reduzir isso. Se a gente toda hora ficar revolvendo o solo, a gente vai quebrar os processos do ciclo dos nutrientes, vai quebrar as raízes, tá? Então, a gente vai arar o solo basicamente a primeira vez que a gente vai entrar na área. E aí, se toda vez a gente ficar revirando o solo, a gente vai estar perdendo o equilíbrio do solo, tá? Então, a gente tem que ter condições e manutenção do sistema para que o solo permaneça aerado, permaneça fofo, sem estar revolvendo o solo, certo? Porque quando a gente revolve o solo, a gente desequilibra a estrutura do solo, tá bom? Então, a gente primeiro viu, observou essa questão aí do solo compactado, tá? Que vai refletir diretamente nas plantas, tá bom? E existe, a gente falou, fez essa analogia, né? Com o sistema convencional e o sistema orgânico, certo? Então, o convencional vai atacar veneno ali, vai atacar adubo químico, rapidamente, adubo solúvel, rapidamente, a planta vai absorver aquilo ali, e por ela crescer muito rápido, vai desequilibrar e vai dar pragas e doenças. Agora, quando é no orgânico, existe também alguns insumos que você utiliza que você vai dar essa propulsão também pra planta. Mas eu não utilizo isso, no método de toda abundância, a gente não utiliza o insumozinho, não utiliza caldinha, não utiliza biofertilizante, não utiliza essas coisas, porque não precisa, não precisa de trabalhar com o método, o passo a passo do método e trabalhar com os processos, tá? Que a gente vai gerar abundância sem ficar refém dessas coisinhas, de insumozinhos, de aplicar coisinha, tá? Mas, por exemplo, no sistema orgânico, eu até fiquei de cara já com como que a planta também, amigos meus, né, que trabalham também com agricultura, aplicando biofertilizante, do dia pra noite a planta cresce de uma forma que você fica abismado, né? Fica abismado, mas isso não é saudável. Isso não é saudável. Por quê? Porque a planta, como a gente falou aqui anteriormente, a planta, ela precisa se alimentar pelas raízes, tá? Elas precisam se alimentar pelas raízes, tá? Então, é a forma que ela precisa se alimentar pelas raízes, certo? Então, quando você dá alimento, o biofertilizante folhear na planta, o que vai acontecer? Ela vai estar se alimentando de outra forma, que não é a forma natural que ela se alimenta. Com isso, vai trazer um desequilíbrio, tá? Porque a planta, ela tem os seus organismos, tem a sua forma de se alimentar, tem a sua forma de viver. E quando você traz artifícios para poder manipular isso, não é algo saudável, tá? Não é algo saudável, que não vai trazer essa saúde, essa vitalidade para a planta, né? Consequentemente, para você e os seus clientes que não estão se alimentando daquela comida. Então, quanto mais saudável for o seu alimento, melhor para você e melhor para o seu cliente. Porque ele vai ter saúde para poder sempre comprar também alimentos com você. Então, o que acontece? Quando utiliza adubo foliar, o que acontece? A planta absorve esses nutrientes através da folha, tá? E não é por aí que elas estão se alimentando, tá? É a mesma coisa quando a gente está doente, vai para o hospital, e aí toma soro na veia, tá? Então, a gente vai se alimentar diretamente na veia, tá? Diretamente na veia. E aí, por exemplo, se você ficar só se alimentando na veia, o que vai acontecer? Seus organismos, seus órgãos, não vai trabalhar. E aí, não trabalhando, o que vai acontecer? Ele vai, ah, então eu não preciso trabalhar meus processos. Então, eu vou trazendo menos energias para esse sistema, tá? Então, por exemplo, as plantas que são adubadas com adubo foliar, eu não vou precisar de raízes, porque eu estou bebendo aqui pelas minhas folhas. Então, ela fica preguiçosa, tá? Ela fica preguiçosa. A planta fica ali só absorvendo pela adubação foliar, e aí ela fica preguiçosa. E ela não desenvolve as raízes, é por onde ela precisa desenvolver. E aí, você vê que deu resultado, aí você fica viciado nesse processo. De, ah, mas ficou bonito, JK. Eu apliquei o meu fertilizante aqui, você tem que ver como que cresceu minhas plantas. Aí, toda semana você quer aplicar, porque cresceu demais. Aí, você observa e vê, aí é realmente... Aí, depois você tira a planta, tá a raizinha bem pequenininha. Aí, acontece alguma coisa? Acontece, por exemplo, no meio rural, às vezes a gente muda de fase. Então, ontem mesmo, aqui a gente ficou sem internet, né? A gente ficou com a internet do 4G, porque precisou fazer manutenção aqui, ficamos sem energia, tá? Se você ficava, por exemplo, um tempo sem energia, e não conseguir irrigar as suas plantas, dependendo do sistema, porque dependendo do sistema, você também pode plantar sem irrigação, tá? Mas se o seu sistema for um sistema baseado, que precisa de irrigar, tá? Porque cada sistema tem um foco diferente, tem condições diferentes. Então, se você planejar o seu sistema para você irrigar os consórcios, né? A forma de fazer o canteiro, né? Se o seu sistema está um sistema adaptado para irrigação, então você vai ter que irrigar. É lógico que trabalhando com o método de abundância, você vai estar reduzindo o uso de irrigação, tá? E é lógico também, se você não tiver irrigação, é possível você plantar sem irrigação. E aí, por exemplo, quando você tem um estresse hídrico, tem um estresse hídrico, aí a planta fica mais suscetível, tá? Mais suscetível, porque ela não enraizou, porque você ali mimou demais aquela planta com adubo foliar, certo? Mimou demais aquela planta com adubo foliar, e ela não tem raiz para se estruturar. E aí, qualquer coisinha que acontece, até o vento que bate, ela desestabiliza, porque ela não tem raízes, né? Não tem raízes, né? Então, a raiz é a parte mais importante da planta. Então, se você quiser trabalhar com adubo foliar para poder bombar as suas plantas orgânicas, você vai ter essas questões aí que a gente está trabalhando. Então, não é dessa forma que você vai produzir orgânicos grandes e abundantes e produzir 15 vezes mais na mesma área. Eu passei várias vezes por isso, né? No início da minha jornada, de poder colher sempre pequenininho, mirradinho, e aí, ao longo dos processos, eu fui entendendo, tá? Eu fui entendendo aí, trabalhando as chaves, né? Trabalhando cada ponto, e aí, hoje, a gente produz orgânicos abundantes, né? 15 vezes mais na mesma área, e sistematizando o método da abundância, trazendo para você também produzir em abundância, tá bom? Então, quais são as vantagens, né? Da gente poder produzir orgânicos grandes ao invés de orgânicos pequenos, tá? Então, vamos trabalhar duas vantagens aqui. Vamos trabalhar duas vantagens aqui. Uma vantagem para você que produz com foco no alto consumo, e outra vantagem para quem vai trabalhar com produção comercial. Então, a vantagem de você produzir orgânicos grandes é o quê? Você vai produzir mais na mesma área, né? Além de ter todo o consórcio, além de ter toda a produção, você vai produzir mais na mesma área. Então, por exemplo, se você fosse se alimentar, fazer uma comida para a sua família, no final de semana agora, né? Por exemplo, agora, sexta-feira, fazer um tiragostozinho com a mandioquinha, se você precisar, por exemplo, fazer uma salada, tá? Fazer uma salada, e aí vem toda aquela família. Se você pegar um pé de alface, grande, vai dar para todo mundo. Agora, se você tiver aquele alfacezinho mirradinho, pequenininho, aí você tem que colher três, quatro alfaces para poder render um alface, tá? Então, eu já colhi o pé de alface, alface americana, que pesa mais, com mais de quilo, tá? Com mais de um quilo o pé de alface, tá? Então, você vai estar rendendo mais. E se você for trabalhar com produção comercial, tá? Vai render muito mais, porque aí você vai ter que botar dois pés de alface, quando o alface está mirradinho, você coloca dois pés de alface no saquinho para poder dar uma unidade, tá? Então, eu lembro quando a gente estava trabalhando em outros projetos, que só alface já cobria a caixa toda. Alface americana, tá? Só alface americana já cobria a caixa toda, tá? Então, mal, mal dava para botar os dez itens da cesta na caixa, tá? Então, você vai estar rendendo mais a sua produção, tá? Então, no mesmo espaço, você produzindo grande, né? E abundante, né? E saudável, você vai estar rendendo mais a sua produção, tá bom? Então, outros pontos, né? Que a gente pode estar trabalhando aqui, além do solo aerado, né? E o que te impede, por exemplo, de produzir orgânicos grandes, é justamente quando você quer trabalhar com consórcio, mas não sabe trabalhar de forma adequada, tá? Não sabe trabalhar de forma adequada. E o que acontece? A planta sombreia demais. E aí, a planta sombreia demais, o que acontece? Ela vai buscar luz, porque a planta, cada planta tem sua stratificação, tá? Então, quando você faz um consórcio não elaborado, o que acontece? Você traz condições desreguladas para as plantas. Então, cada planta precisa do seu nível de luminosidade de acordo com o seu estágio, certo? Então, quando você traz um sombreamento demais para a planta, o que acontece? Ela vai ali buscar sol, tá? Vai ali buscar sol e não cresce. Aí, quer crescer para cima porque sombreia demais. E aí, sombreia demais, ela sobe para poder buscar luz. E aí, não cresce. Aí, fica aquele orgânico mirradinho, pequenininho. Porque você foi querer fazer o consórcio, não fez o consórcio da forma adequada e o que aconteceu? Sombriou demais e aí, a planta cresce e fica mirradinho, tá? Então, um dos aspectos para você produzir orgânicos grandes é trabalhar com o consórcio de forma bem elaborada, Bem elaborada. Então, o solo, quando está compactado, você não vai ter as raízes para poder absorver mais os nutrientes e refletir essa força por cima, tá? Quando você erra no consórcio e sombreia demais a planta, ela vai subir demais, vai estiolar e não vai crescer, tá bom? Outro fator é a adubação também, tá? Que a adubação precisa ter os nutrientes, tá? Precisa ter os nutrientes para que as plantas possam crescer, tá? E sem nutriente, você, a planta não tem de onde tirar, mas mesmo assim, com o solo sem nutriente, tem alguns aspectos que você trabalhar o consórcio de forma assertiva vai trazer essa proporção para o sistema e ela cresce, tá? Mesmo com o solo ainda, com baixa festilidade, a planta fica grande trabalhando com os processos de estratificação e de sucessão que eu vou mostrar para você daqui a pouquinho. Então, outro fator que te impede de produzir orgânicos grandes, né? E faz com que você tenha orgânicos pequenos é a questão hídrica, tá? O estresse hídrico, porque a planta precisa de água para poder crescer. A planta é a água, né? A planta é a água. Então, quando você planta no sistema, tá? A planta no sistema que necessita de irrigação e não dá a água necessária para ela, ela estressa, tá? E ela estressa e aí, quando a planta estressa, tem um mecanismo da planta e o mecanismo de todo ser vivo que é a perpetuação da espécie, tá? Então, todo ser vivo gosta de reproduzir, né? Todo mundo gosta de reproduzir. Então, é algo da nossa própria natureza, tá? Algo da nossa própria natureza de a gente buscar a reprodução. Então, quando há um estresse hídrico na planta, quando há um estresse hídrico na planta e a planta não tem condições de... Ela vê que esse estresse está muito grande, muito alto e ela precisa produzir, ela vai querer deixar seus filhos, seus descendentes férteis para as próximas gerações. E aí, ela estiola também e começa a florir, tá? Estiola e começa a florir. Consequentemente, a energia que ela tem ali, ela vai investir no florescimento e vai investir nas sementes para poder deixar os filhos para as próximas gerações, tá? Então, o estresse hídrico causa também é uma das causas que te leva a ter orgânicos pequenininho, tá? O estresse hídrico. Mesmo você plantando mais... Aí você vai se perguntar e eu tocar, mas você fala que com método é possível plantar horta sem irrigação. É possível, tá? Mas o sistema tem que estar estabelecido, tem que estar manejado, tem que estar planejado para ser um sistema sem irrigação, tá? Então, se você trabalhar com irrigação, você vai ter um outro fator, outra forma de produzir. Se você for produzir sem irrigação, são outros processos que você vai ter que fazer, tá? E aí, de acordo com a sua opção, você tem que dar aquilo que a planta precisa ou não. Se for sem irrigação, é um... alguns procedimentos que a gente tem que tomar. Se for com irrigação, são outros procedimentos. Comrigação, é lógico que ela vai aguentar mais tempo sem irrigação, mas se não passar a irrigação, ela pode... vai ficar pequenininho por conta do estresse hídrico, tá? Então, a água também é um fator que te leva a produzir grande ou pequeno, porque a planta é constituída por água, tá? Então, se ela não tiver água, ela não vai crescer, tá? Mas o sistema sem irrigação, você vai trazer a água de outras formas, tá? Então, trabalhar com espaçamento também é uma das formas da gente poder entender esse processo, produzir abundância, tá? Então, a gente trabalhou aqui a questão do solo, né? O solo compactado, que a ponta vai ficar pequena, o estresse hídrico, a ponta vai ficar pequena, tá? A falta de nutrientes, a ponta vai ficar pequena, tá bom? Então, esses fatores, o consórcio errado, a ponta vai ficar pequena, porque ela vai ter menos luz e ela vai querer subir demais e aí estiola e ela não cresce, tá? Então, vai ficar pequena. Então, você precisa trabalhar esses fatores para que você possa ter orgânicos grandes e abundantes, tá? E trabalhar o consórcio de forma assertiva para você produzir 15 vezes mais na mesma área, tá bom? E um outro aspecto, um outro aspecto também que é fundamental, tá? E que é de graça para você produzir mais e abundante, tá? Melhorar a qualidade e melhorar a sua produtividade. É de graça. Basta você se agendar e trabalhar no ritmo certo, trabalhando com os ritmos acionômicos, tá? Então, quem aqui já plantou cenoura, já plantou cebola, já plantou beterraba, já plantou medíocra, já plantou tubérculos e só deu folha. Por que será? Pode ser também por algum desses motivos que eu trouxe aqui também, mas um fator que é preponderante é o ritmo gastronômico, tá? Se você planta em um ritmo que não é um ritmo que vai trazer as condições para a planta produzir o tubérculo, o que vai acontecer? Ela vai produzir outras coisas, tá? E aí você olha, tá aquele canteirão bonito, né? De cenoura, aquele canteirão bonito, de batata doce, você olha aquela mandioca, tá aquela mandioca grande, cheia de ramas, opa, aqui vai dar uma raiz boa, vai dar... Então o que acontece? É porque você plantou em um ritmo não adequado. Você plantou em um ritmo que não estava adequado. E aí, isso é de graça, pessoal, é de graça, tá? É só você trazer as influências dos ritmos astronômicos, mas para isso, você precisa saber qual é o melhor dia. Então, trabalhando com o cítio astronômico, você vai estar dando a propulsão para a planta sem gastar nada, né? Sem gastar nada. É só plantar, é só manejar e fazer no dia certo que vai trazer esse impulso para que você possa produzir orgânicos grandes, produzir orgânicos sem abundância e produzir 15 vezes mais na mesma área. Beleza? Passar aqui um videozinho aqui de um aluno nosso, o Sebastião, que ele plantou, tá? Plantou em um canteiro só, metade do canteiro seguindo o processo da estrutura da abundância e na outra metade não seguindo e observa só a diferença e o tamanho da produção dele. Então, observem, observe o tamanho dessas alfaces, observe o tamanho do brócolis, observe o tamanho dessas alfaces. Olha aí o Sebastião mostrando, tá? O Sebastião mostrando aqui as alfaces, o brócolis, o rabanete da Maria Cristina também, né? Olha a diferença. Vou mostrar o rabanete da Maria Cristina também para vocês. Olha a diferença aqui. Olha o tamanho da produção aqui do Sebastião. E agora ele vai mostrar o tamanho das outras plantas que ele plantou no mesmo canteiro, no mesmo dia, com a mesma irrigação, com a mesma adubação. Olha a diferença do brócolis dele. Olha a diferença. Olha o tamanhozinho do brócolis. Olha o tamanhozinho do brócolis. Então, esse brócolis aí, ele plantou fora do método de abundância e metade do canteiro ele plantou seguindo os processos da estrutura de abundância. então, olha só a diferença aí do sistema dele. Muita diferença, né? Muita diferença entre plantar em sementes ou de mudas. Vai depender, Walter, vai depender da sua estratégia. Plantar de semente ou de muda, vai depender da sua estratégia, vai depender da sua planta, vai depender do foco de produção, vai depender do consórcio, tá? Então, isso aí são análises, tá? Que a gente vai estar trazendo de forma mais específica no cima, tá? Que é o curso intensivo do método de mudança, que você vai aprender a fazer o diagnóstico, vai aprender a fazer, elaborar seu projeto, vai aprender a entender os processos de forma estratégica, para que você possa saber se é melhor na sua realidade produzir de semente ou de muda, tá? Tem plantas, tem consórcios, tem focos de sistemas que é melhor você produzir de muda. Agora tem outros que é melhor você produzir de semente, tá? Então, você precisa entender esse aspecto de forma estratégica para que você possa saber exatamente aí qual é o melhor para a sua realidade, tá bom? Professor, eu quero produzir em abundância, mas quero associar com reflorestar também. É exatamente isso, você vai reflorestar e vai produzir em abundância, tá? Você vai produzir em abundância, vai reflorestar, você vai trazer plantas, Produtivas para poder reflorestar e dar melhores condições como no caso aqui do Sebastião, tá? O Sebastião, ele mostrou aqui a horta, tá? Mas a planta é planta da mesma forma, planta é planta, tá? Seja ela uma frutifra, seja ela uma hortaliça, tá? É o mesmo aspecto, você vai só ter um tempo maior de colheita lípida para chegar ao ciclo, tá? Mas é o mesmo processo e a planta de ciclo longo, por exemplo, no caso do Walter, que quer reflorestar, tá? É o tempo, né? O time é muito maior para poder saber se realmente cresceu ou se não cresceu, tá? Então, um dos pontos aqui, por exemplo, o Walter entrou aqui no reflorestamento, tá? A gente trabalhou aqui a questão do consórcio, né? Do sombreamento demais. Então, tem plantas que você sombrear demais, ela não desenvolve. E tem planta que você não trazer a sombra para ela, ela não desenvolve. Por exemplo, quem trabalha com reflorestamento, por exemplo, o IP, o Jatobá, o Barul, certo? Então, são plantas de extrato alto, de extrato emergente, que vão ficar acima de todas. Então, quando você faz um reflorestamento e não traz o aspecto da estratificação, da sucessão ecológica, essa planta vai ficar muito pequenininha, tá? Porque ela quer luz, mas se ela já nasceu na luz, ela não vai estimular o crescimento dela, não vai estimular o crescimento dela. Aí fica aquele IP, que é o famoso IP de jardim, tá? É o famoso IP de jardim, porque o IP, na mata, ele cresce, né? Fica acima de todas as plantas e fica lá em cima. Flore, fica frondoso. Agora, o IP de jardim, o que acontece? Você planta só o IP ali e não tem as condições favoráveis para ele desenvolver, já coloca ele no sol, para ele, ele já está no estágio dele. Então, ele começa a florir pequenininho, tá? porque você não trouxe as condições para ele, Então, tem plantas que você precisa sombrear, tem plantas que você não precisa sombrear, tá? E aí, você vai entender tudo isso, nós vamos trabalhar esse aspecto do consórcio da abundância, seja para você que quer produzir para o autoconsumo, seja para você que quer produzir com foco comercial, seja para você que quer fazer um reflorestamento, como no caso do Balter, entender os aspectos do consórcio da abundância para que você possa produzir realmente abundância, né? Independente do seu foco de produção, mas para isso você precisa entender os aspectos, os passarinhos falando mais alto que eu aqui, né? Olha que beleza a gente trabalhar na roça, né? Então, já pensou você também ter essa oportunidade de viver bem, né? Mas, viver bem, se alimentar daquilo que você produz, né? produzir alimentos saudáveis e levar para a sua família, levar para outras famílias, né? E ser remunerado por isso, em fazer aquilo que você gosta. Qual foi a diferença entre o canteiro, né? A diferença entre o canteiro e o outro foi que um, ele trouxe a propulsão do sistema, tá? O consórcio de forma bem elaborada, tá? O consórcio de forma elaborada, tá? Trazendo essa propulsão para o sistema, tá? Trazendo esse estímulo do organismo, trazendo esse estímulo da família ali produzindo junto, tá? Trabalhando exatamente o consórcio e o espaçamento adequado, certo? Então, essa foi a diferença de um dos processos, que é trabalhar o consórcio de forma elaborada a trazer condições para todas as plantas do sistema. Então, essa foi a diferença. Um, ele trouxe o consórcio elaborado para o espaçamento adequado, trazendo a propulsão do sistema, trazendo a sucessão ecológica e o outro não fez, tá? Então, isso já fez essa diferença visivelmente, tá? Isso em poucos dias, tá? Em poucos dias ele já viu a diferença, tá bom? E vamos juntos na agricultura e abundância, vamos plantar em abundância, trazer boas condições para a nossa alimentação, para a alimentação das nossas famílias, para a alimentação da população e preservar o nosso meio ambiente plantando em abundância, tá bom? Um forte abraço a todos. Tchau, 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 Tchau. Tchau, Tchau, Obrigado.